A CIDADE NO BRASIL O frio já chegou e muita gente nessa época acaba reclamando das dores nas articulações, nos ossos ou mesmo das gripes, dos resfriados que também são muito comuns nesta época do ano. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje com o doutor Fábio Ravalha, ele que é médico ortopedista e também presidente do Instituto Ortopedia e Saúde aqui de São Paulo. Doutor Fábio, muito obrigada pela presença e uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Luciano, o convite, o convite aí do pessoal da Jovem Pan Online para participar desse programa. Nós estamos a poucas horas, na verdade, da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Vi que o senhor veio todo paramentado hoje, né? A expectativa é muito grande, doutor? É bem grande. Eu já vim aqui de verde, verde e amarelo aqui torcendo para o Brasil. E o frio, hoje só o friozinho na barriga da estreia do Jogo do Brasil. Doutor, nessa época, né? Um dia as pessoas ficam muito ansiosas também, às vezes ficam até contraídas demais por conta dessa expectativa toda pelos jogos da Copa. Isso também, de certa forma, acaba prejudicando um pouco a articulação? Sim, existem trabalhos, trabalhos ingleses, né? De torcida, dos torcedores, né? Na Copa. Tem vários trabalhos que mostram de acidentes domésticos, etc. As coisas ortopédicas que ocorrem mais, problemas de dor cefaleia tensional, dor no pescoço, dores também cervicais. Muitas vezes a televisão fica muito no canto, assim, para a pessoa assistir, né? E a pessoa pode ter dor cervical devido à postura, devido à posição que vai assistir à televisão. E dores lombares, né? O sofá, quando é mais baixo, o joelho fica mais alto que o quadril. É muito propenso a aumentar a pressão da musculatura, levar uma fadiga da musculatura. E dores lombares também é muito frequente durante os jogos. E além de acidentes descritos, de acidentes, pessoas que no meio do jogo vão correr, para ir no banheiro, sai correndo, sobe a escada, tropeça, já tem descrito nessa sociedade real britânica de acidente, prevenção de acidentes, mostraram luxações de ombro, fraturas de perna, que ocorreu nesse trajeto. Então, o ideal é organizar a sala para a pessoa assistir o jogo de uma maneira com a postura correta, colocar a televisão na frente, colocar como se fosse um anfiteatro, sofás, né? Não deixar a cadeira de lado. E atenção, falam que a melhor coisa seria dar uma caminhadinha antes do jogo, dar uma caminhadinha depois do jogo, fazer um exercício, um alongamento para relaxar a pessoa, porque todo mundo fica tenso, né? Principalmente os torcedores brasileiros, né? Doutor, antes de nós entrarmos propriamente no assunto do dia, aproveitando essa questão que o senhor colocou, qual a melhor forma, então, de se posicionar, qual a melhor forma de sentar em frente ao sofá ou numa cadeira para poder acompanhar os jogos da Copa? Certa pessoa sentar bem sentada, se a pessoa tem problema de dor nas costas, não sentar naquele sofá no qual o quadril fica mais baixo que o joelho, né? A televisão, colocar uma televisão, geralmente é uma televisão muito alta, né? Ou muito no canto, então no centro, na altura do meio dos olhos de todas as pessoas que estiverem na sala. E colocar à disposição das cadeiras, ninguém fica de lado, assim, assistindo a televisão. Como eu estou olhando aqui para a câmara, como você está olhando, bem de frente, assim, bem posicionada. Se a pessoa tem dor nas costas com frequência, usar aquela cadeira, cadeira de mesa de sala de jantar, a cadeira mais tradicional, fica bem sentada, bem conservadora. E outro fato que eu também esqueci de falar, na hora da comemoração. Existem várias descrições de quebrar lustre, de quebrar lustre com a cabeça, de chutar mesinhas, quebrar copos, parece engraçado, mas é verdade. Chutar crianças, chutar animais, então, na verdade, na hora da empolgação, na hora da empolgação, algumas pessoas também com cerveja, etc., também aumentam. E além disso, o consumo alcoólico aumenta a euforia, então, com isso aí, ocorrem mais acidentes. Então, o ideal é deixar uma casa limpa, tirar aquelas mesinhas, os copos, tem que colocar em algum lugar mais seguro, ou então, aquelas cintas, como ocorre nessas Oktoberfest, para não quebrar o copo, para não ter acidentes, e se segurar na comemoração. E até abraços, tem descrição de fraturas de costela devido ao abraço. Então, sempre se posicionar, se tiver um cara muito grandão, fica longe dele. Fica no outro canto do sofá, é melhor, né? É, no outro sofá. Doutor, agora falando propriamente do nosso assunto do dia, as dores de inverno. Dizem que os idosos são os que mais sofrem com frio. Isso é verdade? É verdade, porque o idoso, a camada muscular já é mais atrofiada, aquela capa que ele tem de proteção ao frio, também ela está diminuída, e ele tem o metabolismo. Quando a gente tem frio, a nossa temperatura é sempre por volta de 36, 37 graus. Então, nós temos que aquecer, a máquina tem que funcionar mais. Então, eles têm mais dificuldade de funcionar mais a máquina, o coração bater mais, respirar mais, mandar sangue mais quente para o corpo inteiro, para aquecer o corpo, para manter a temperatura. Então, esse metabolismo deles é diminuído devido ao envelhecimento, fisiológico do envelhecimento, além do problema da gordura, da musculatura, como eu falei. Doutor, os médicos costumam recomendar, nesta época do ano, para que a pessoa se movimente, tenha uma atividade física. No caso dos idosos, muitos têm limitações por algum problema que venha a ter. Qual, então, seria a atividade recomendada para esses idosos, que querem espantar o frio, mas têm, obviamente, algumas limitações? É sempre respeitar os limites, o exercício no idoso, mas o exercício não é assim, a pessoa não vai querer ser um campeão olímpico, ou, então, um atleta de Copa do Mundo, tem que respeitar suas limitações. Se a pessoa não consegue levantar o ombro mais do que 90 graus, então, o exercício dele seria o ombro só até 90 graus. Se a pessoa tem dificuldade de fazer exercício de pé, por perda de equilíbrio, fazer exercício numa cadeira. Então, exercícios próprios, para o limite da pessoa, uma caminhada, um alongamento, um subir e descer escada, um exercício leve, uma musculaçãozinha com mínimo peso. Existem aparelhos, hoje em dia, desenvolvidos para idosos, que fazem a limitação. Então, ele, além de ser assistido, ele não fica contra o peso, não fica aquela resistência contra o peso. Ele é pneumático e já coloca angulação, por exemplo, não levantar o ombro. A pessoa não consegue levantar o ombro até lá em cima, o braço até lá em cima. Então, levanta até um certo ponto e trava, e na hora de abaixar, ele é pneumático, então, ele trava. Então, a pessoa não tem que segurar, não tem aquele problema de poder cair, machucar e ter uma lesão. Então, são aparelhos desenvolvidos, mesmo no Brasil, existe um órgão que desenvolveu vários equipamentos para atividade física no idoso, para a musculação do idoso, respeitando os limites do idoso. E atividade aeróbica, muito importante, uma bicicleta, uma bicicleta tiporgométrica, uma caminhada, tudo dentro do limite da pessoa. Obviamente, se a pessoa tem dificuldade de equilíbrio, não vai andar numa bicicleta, porque vai poder cair, ter perigo de cair. Então, caminhar, caminhar na sua casa, caminhar no quintal, ou caminhar embaixo do seu prédio, ou usar uma bengala, usar uma bengala que é um terceiro pé. Por exemplo, em atividades tipo trekking, caminhadas de aventura, é muito comum usar uma ou duas bengalas. Então, o idoso é a mesma coisa. Usa uma bengala, que seria um walking stick, que seria uma bengala para caminhar, para auxílio na caminhada, seria um terceiro ou uma quarta perna, que vai ajudar a pessoa a ter equilíbrio, e vai demandar, vai levantar, vai ter uma demanda de energia na pessoa, e vai realmente aquecer a pessoa e melhorar as crises de dores devido ao inverno. O importante é sempre estar em movimento, independente da idade. É importante. É importante que nós não somos como o urso. O urso se berna no frio, ele se fecha no frio. Então, a gente, para manter aquela temperatura e para vencer aquela melancolia, vencer aquela dificuldade para movimentar, o ideal é movimentar-se. Dentro do limite, dependendo do biotipo da pessoa, do condicionamento físico da pessoa. Até porque nessa época do ano, geralmente nós comemos aquelas comidas mais pesadas, abusamos um pouco no queijo, no vinho, até para que não se perca também o controle da balança, né? É, isso é importante também, é importante realmente fazer, também ter o condicionamento, a atividade é menor, então as pessoas geralmente engoram no inverno, emagrecem para o verão. Então é muito importante realmente fazer um controle da balança. E a dieta também, a dieta para aquecer chás, sopas, também ajudam a aquecer também. Nos países de cultura, nos países muito frios, como vamos supor na Inglaterra, que é um país frio, o chazinho é uma tradição para aquecer a pessoa também. E também a dieta, o movimentar para o condicionamento é muito importante. Doutor, com relação às dores de inverno de uma forma geral, quais são as que aparecem com maior frequência nesta época do ano? É, no consultório de ortopedista, geralmente todas as especialidades aumentam, algumas patologias específicas, o cardiologista, o pneumologista. Mas na ortopedia, problemas de bursite no ombro, muito comum. Dores no ombro, bursite no ombro, muito comum. Com dores nas costas, dores nas costas, dores articulares, problemas de dores na mão, pessoas que têm problemas reumáticos, dores na musculatura inteira. Porque cada articulação que a gente tem fechada, ela tem um gel dentro. Esse gel, como a gelatina que é colocada na geladeira para se endurecer, esse gel engrossa com o frio e fica mais frio. Então com isso aí tem mais dificuldade para movimentar as mãos, as articulações cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo, tem mais dificuldade, fica mais frio e traz mais dor. Então com isso aí, se a pessoa já tem um probleminha prévio, pode levar a bursite, pode levar uma dor de artrite maior, uma dor de artrose mais intensa, devido a esse problema do frio. E também nos músculos, os músculos também têm um líquido que chama sarcoplasma, que também é uma gelatina. Essa gelatina se engrossa, tem mais dificuldade de movimentar, o músculo se enrijece, então dores musculares, problemas de fibromialgia se agravam no inverno, outros problemas miofaciais, doenças miofaciais, outras doenças, vamos dizer, primas da fibromialgia, que são doenças que doem os músculos e os tendões do corpo, pioram também no inverno. E a melancolia, geralmente essas doenças são associadas também a uma depressão associada. O frio também, ela dá uma melancolia, a pessoa fica mais deprimida, por isso é importante a pessoa começar a movimentar, ir num parque, ir num lugar mais alegre, tentar vencer, vencer essa melancolia e se animar, e com isso aí a pessoa vai se sentir melhor, vai ter liberação de endorfinas, de serotonina no cérebro, a pessoa vai ter disposição e vai gostar da atividade. Doutor, quando a pessoa se contrai demais para tentar espantar o frio, isso pode ser prejudicial também para o organismo? Ela pode ser, a pessoa tenta não perder calor, ela tenta se contrair para ter menos área de calor, de perda para o frio. E pode levar realmente a uma musculatura contraída, na mesma posição pode levar a estiramento muscular, dores lombares, dores no pescoço, dores nos ombros, também pode levar a esse tipo de problema também. As pessoas mais magras, elas sentem mais frio? As pessoas mais magras, elas não têm aquela capa de gordura, as pessoas mais gordas têm uma capa de gordura que seria uma agasalha natural que tem de resistir ao frio. Então, na verdade, os mais magros sentem mais frio que os mais gordos. E também outra coisa interessante é o hábito. A pessoa que mora no sul do país, se ela vem para São Paulo agora, ela acha que o clima está normal, então ela não sente tanto frio. A pessoa do norte do país vem para São Paulo, morre de frio muito mais que a gente. Existe também uma adaptação natural também de resistência ao frio. Se a pessoa vem lá do Alasca para São Paulo, ela é capaz de andar de bermuda no dia de frio e não sentir nada. Doutor, as doenças reumatoides, elas aparecem também com maior frequência nesta época do ano? Sim, as doenças reumatoides, porque as doenças reumatoides não são doenças só articulares. A articulação aumenta esse gel, então tem mais gel para alterar, para engrossar, trazer mais dor. Ela também altera a microcirculação dos membros inferiores e superiores. Ela provoca uma vasculite, que seria uma inflamação das artérias. Essas artérias doentes, porque com o frio o que acontece? Os vasos se escondem, as artérias se contraem e fica pálido a pele. Então, o frio estimula essas artérias que já estão doentes, então causa dor. E o frio é irritante, irritante nos nervos. A pele no reumatoide também é mais fina. A pessoa que tem, altera também a pele, o subcutâneo também, as partes moles também. E com isso aí a pessoa tem mais dor e as crises desencadeiam com mais frequência no inverno. Existem várias doenças reumatológicas e uma que tem uma alteração vascular que se chama reino, que a mão fica totalmente pálida, depois vermelha. O frio pode desencadear esse tipo de problema e desencadear a dor, desencadear a crise de problema reumatoide. Então, para quem nos acompanha aqui pela Jovem Pan Online, mesmo pela Jovem Pan, que sofre de reumatismo, qual a recomendação? O que você pode fazer para se prevenir o agravamento dessa doença agora nesta época do ano? Primeiro à noite você tem que ter um quarto bem aquecido. Então, frestinhas de vento, colocar uma fita crepe tampando aquelas frestinhas de vento. Sempre no seu colchão, aquele estrado é vazado para passar calor, para esfriar. Porque o Brasil é um país quente. Se puser uma cartolina, um caixote de cartolina embaixo, esse caixote de papelão, abrir e pôr embaixo, depois o colchão, antes do colchão e o corpo, pôr um travesseiro mesmo, um travesseiro, pôr um cobertor ali para aquecer. Existem alguns países na Europa que eles usam um pelo de carneiro para aquecer a pessoa embaixo da gente, embaixo, entre o lençol, embaixo do lençol. E depois usar os cobertores por cima, tudo isso aí a pessoa vai sentir a noite, menos frio, e vai vencer o frio. E também, quando a pessoa levantar, tentar vencer aquele frio, começar a movimentar. Eles têm várias linhas de exercícios, de alongamento, de atividade física, para a pessoa que tem reumatismo. Então, é muito importante fazer alongamento, mexer as mãos, fazer alongamento, assim como o gato, ele faz aquele alongamento antes do dia, o gato pula não sei quantas vezes o tamanho do corpo dele. Então, a gente também deve fazer alongamento para a musculatura ficar mais alongada, para ter mais movimentação, mais amplitude de movimento nas articulações. E com isso aí, a pessoa vai se aquecendo e vai tendo menos problemas de crise devido ao frio. O senhor também comentou que a bursite, ela aparece com maior frequência nesta época do ano. Há algo que se possa fazer para prevenir? A bursite, quando a pessoa tem uma predisposição de bursite, quando a pessoa faz uma atividade repetitiva que sustenta o braço, ou então tem um tipo de calcificação devido a um problema reumático, a crise vai surgir naturalmente com o frio. O que pode ser feito é tentar alongar, tentar alongar a pessoa que tem predisposição, tentar alongar principalmente a parte de trás do ombro, é uma parte que quase a gente não mexe, que você mexe para o lado, para a frente, mas ninguém fica assim na rua, né? Então, tentar alongar essa parte posterior, fazer bastante alongamento com o ombro, para que a amplitude de movimentação do ombro tornasse maior e com isso aí irrigar mais, mexer mais aquele óleo dentro da articulação e com isso aí tem menos crise de dor no ombro. Mas, infelizmente, o risco de ter é bem maior do que no calor. Doutor, algumas pessoas reclamam de dores nos ossos nesta época do ano. Essa sensação de dor que as pessoas alegam é uma sensação real? É, realmente o rosto também, com o líquido, ele também muda a consistência, ele muda a temperatura, a pessoa tem dor naquela região dos ossos devido a essa contração. A gente não consegue ver a contração e dilatação dos ossos, mas ela existe. Quando a pessoa anda, se tiver um microscópio eletrônico olhando aquele osso, vamos ver que o osso muda de posição, ele tem um pouco de jogo. E com o calor e com o frio, esse jogo muda. Então, com isso aí pode ter uma dor, uma dor na canela, principalmente, onde não tem quase camada de gordura que proteja o osso, a pessoa tem com frequentemente aquela dor. Pode acontecer. Por isso, o ideal é usar meiões, usar polainas de lã. A pessoa que tem muita dor, usar aquelas polainas de lã, usar uma calça, um cirolão, ou então uma meia de lã embaixo da calça, para aquecer, para que evite esses problemas de dores na canela, dor nos ossos, devido ao inverno. Doutor, nesta época, nós estamos entrando no inverno, nesta época, obviamente, as pessoas tomam menos sol. Mas existe alguma outra explicação para essa palidez que as pessoas costumam apresentar nesta época do ano? Sim, na verdade, com o frio, o nosso corpo tenta manter mesmo a temperatura. Então, para não ter perda, como a pele é o órgão maior do corpo humano é a pele. Então, a pele é muito longa. Então, a perda de calor na pele é muito grande. Então, quando surge o frio, os vasos se escondem, se escondem para perder menos calor. Então, a pele fica pálida, a musculatura do pelo se contrai, por isso o pelo fica arrepiado, o pelo fica arrepiado nessa época de frio. E no inverno, ao contrário, abre aqueles vasos que seriam como serpentinas, que é utilizada para congelar uma cerveja. Os vasos, eles aumentam, aumentam toda aquela superfície, várias serpentinas do corpo inteiro para perder calor, para a pessoa não ficar hiperaquecida. Então, no frio acontece o contrário, ela esconde tudo aquilo para tentar manter o sangue quente para circular no cérebro, no coração, no pulmão, que são os órgãos mais importantes, os órgãos vitais do corpo humano. Então, por isso, a periferia, a pele, fica totalmente pálida, fica totalmente branca e o pelo fica empinado. Seria um remanescente dos animais, que os animais no frio, o pelo é um protetor do frio. Então, o pelo fica arrepiado no frio, o cachorro, sei lá, um urso fica arrepiado, que é para proteger, para ter mais área de oxigênio dentro daqueles pelos, para proteger contra o frio. Então, para quem quer pegar uma corzinha nesta época do ano, só mesmo indo para o Nordeste? É, para ficar realmente só indo para o Nordeste, porque realmente com o frio, a gente fica pálido, mesmo o rosto, todo o corpo fica pálido, isso é natural nosso. Doutor, o senhor recomenda o uso de bolsas de água quente para tratar essas dores de inverno nesta época? Sim, eu recomendo a bolsa de água quente, ela tem o efeito de melhorar a inflamação, de aumentar essa irrigação no corpo para ficar mais vermelho, então aumenta aquela circulação, com isso aí, tem mais sangue circulante, com isso aí, consegue combater a inflamação e consegue aquecer aquela articulação que está com dor. E o choque térmico, doutor, ele é extremamente perigoso, principalmente para os idosos? É o choque térmico, que geralmente os avós, as mães falam, não abre a geladeira no frio porque pode dar um choque térmico, então não sai com o cabelo molhado no frio porque pode dar um choque térmico, muita gente acha que isso aí seria uma coisa tradicional, um mito, mas a verdade é verdade, existe uma doença clássica que chama a paralisia do nervo facial a frígoli, devido ao frio, que a pessoa abre a geladeira, aquele frio faz com que o nervo pare de funcionar e que dê aquela paralisia no nervo facial, que daí a boca desvia, muita gente já viu que a pessoa fica com a simetria na face devido ao frio. E também em países de muito frio, se a pessoa sai com o cabelo molhado, aquilo pode levar realmente a problemas de paralisia, ou problemas de resfriados mais frequentes, então é muito importante realmente a pessoa se proteger do frio. Aqui o Brasil é um país quente, não chega a ponto de ser tão frio a ter esse problema, mas uma simples geladeira pode realmente levar esse tipo de problema, porque o vírus ele vive no frio e os vírus pode levar a problemas de paralisia e outros problemas, o vírus como gripe, etc., devido ao frio. Mas não seriam paralisias permanentes? Não, as paralisias geralmente duram, pode durar de uma semana até três meses, geralmente elas voltam sozinhas, depois elas retornam sozinhas. Doutor, daqui a pouco o Brasil vai estar jogando e esta é uma época de muito frio também na África do Sul e a estimativa é que eles podem terminar o jogo até com menos 2, 5 graus, sensação térmica pelo menos. O que esse frio excessivo no caso dos jogadores pode trazer de complicações para o desempenho de um atleta de alto desempenho, como é o caso dos jogadores brasileiros? A musculatura fica mais rígida, mais denta, então fica mais encurtada, então eles têm dificuldade de movimentar, então as câimbras são muito frequentes, as câimbras são muito frequentes devido a esse tipo do problema do frio. E também a hipotermia, pode diminuir a temperatura da pessoa, diminuir o metabolismo, ela tem dificuldade de produzir, de ter uma competitividade, de ter uma performance grande. Mas as roupas já são preparadas, as roupas são duplas, as roupas dos atletas na Copa do Mundo são duplas. E ali mostra uma coisa interessante, uma coisa que eu falei, que alguns sentem mais frio, outros sentem menos frio. Eu nunca vi uma Copa do Mundo que tem uns que tem manga curta, outros que tem manga comprida, cada um tem uma roupa diferente, porque tem atletas que tem mais frio, outros que tem menos frio, goleiro de manga curta, goleiro de manga comprida, então isso mostra bem a preparação. E essa roupa bem justinha, a roupa bem justinha, as roupas no exterior, em países de muito frio, eles aconselham colocar uma camiseta, tipo um cirolão, no caso do homem, bem justo, que aquilo faz aquecer, faz perder menos calor pelo corpo. Então eles têm, a primeira camada, aquela roupa, ela é bem justa, bem colada, grudada, e depois uma mais larga, que daí tem uma camada de oxigênio, uma camada de ar, o ar é mau condutor térmico, por isso a pessoa não sente frio, então aquece mais. E durante o jogo, ele vai aquecendo, então, através de alongamentos, através do aquecimento antes, vai prevenir que ocorra esse tipo de problema. Doutor, existe algo que se possa fazer para ficar bem disposto nessa época do ano, mesmo com tanto frio? A primeira coisa, a pessoa tentar se animar, fazer uma atividade física, fazer realmente atividade física, se a pessoa fizer, aquilo vai liberar endorfinas, a endorfinas, ela é um estimulante, ela traz prazer, é um hormônio natural, que sai com o exercício, na cabeça, nós temos as encefalinas, as serotoninas, que também dá uma predisposição, melhora o sono, melhora a imunidade da pessoa, então com isso aí vai melhorar até problemas de terres esfriados, então, na verdade, através da atividade física, e se aquecer, um local aquecido, então, se aquecer dessa maneira que eu falei no quarto, não deixar circular muito ar, não deixar passar muito vento, ar, várias portas, vários lugares fechados, deixando o ar o mais tempo possível parado ali, para que a pessoa não tenha uma mudança brusca de temperatura e que não sinta tanto frio. Eu acho que as dicas são, mais são essas daí. Doutor, nessa época do ano, nós também ficamos muito suscetíveis, né, às gripes, aos refriados, essas tosses frequentes, o que a gente pode fazer, doutor, para se prevenir? Na verdade, realmente, geralmente, as gripes, o vírus gosta do frio, mudanças de temperatura brusca, às vezes, à noite, a pessoa está mal agasalhada, parte o vento, ou então sai na rua num horário de muito frio, sempre tem que ficar atento, né, sempre escutar a moça do tempo ali, saber a temperatura que está, saber que roupa usar, e o principal, usar várias camadas, né, usar como se fosse uma cebola. Geralmente, a pessoa vem com um casacão, no frio, chega, tira aquele casacão, está com uma camiseta, depois põe o casacão, o ideal não, várias camadas, como eu falei, uma camisetinha justa, depois a camisa, depois uma malha mais leve, né, depois um outro, um outro casaco maior, depois o casacão por cima, várias camadas, então, se vai aumentando a temperatura, vai tirando um pouco daquelas camadas, e vai recolocando aquelas camadas, isso aí não vai ter tanta perda de calor, vai se ficar mais confortável, vai se acostumar mais ao clima que vai estar no ambiente, e com isso aí vai ter menos problemas de depressão, devido ao frio, ou de sentir muito frio, e de pegar resfriados e gripes também. Ou seja, já há uma predisposição, na verdade, né, quando a pessoa enfrenta essas ondas, essas variações térmicas, já acaba sendo uma predisposição, fora a questão da alimentação também, que é muito importante, para poder evitar essas doenças nessa época. Sim, alimentações ricas em vitaminas, vitaminas C, ela previne a gripe, a predisposição da pessoa, se a pessoa fala muito, se a pessoa tem, pessoa que fala muito, tem predisposição a ter infecções de vias aéreas superiores, e também a parte de imunidade, de imunidade da pessoa também, ela previne as gripes e resfriados, e outras coisas que eu não falei também, cobrir a mão e os pés, por ser periferia, eles ficam muito frios no inverno, então, sempre se tiver muito frio, usar luva, usar uma meia de lã, usar um gorro, usar um cachecol, para tentar aquecer a pessoa também, isso é muito importante, para evitar problemas de gripes resfriados. Tem pessoas que nunca têm resfriado, a ter pessoas que são suscetíveis, que têm uma imunidade diferente, que têm mais resfriados e gripes, realmente, isso aí, e além das vacinações, é óbvio, né? Então, para nós finalizarmos, nosso programa já está se aproximando do final, qual tipo de alongamento mais eficaz, para essa época do ano? Alongar todos os grupos musculares, né? Para a pessoa saber, o que eu vou alongar, como é que eu faço, a pessoa que não faz. Tem que usar uma regrinha, primeiro começa a alongar os membros superiores, depois começa a alongar o pescoço, o pescoço, a coluna cervical é muito suscetível, ela é muito delicada, então a pessoa tem que alongar bem aos poucos, porque é muito comum, dar um estiramento, dar um torcicolo, dar uma dor cervical, então ir com muito respeito àquela musculatura, e devagarinho, se sentir dor, para, e depois alongar, depois os membros superiores, né? Quer dizer, mão, punho, cotovelo, ombro, depois o pescoço, depois alongar os membros inferiores, o tornozeiro, a musculatura da frente, da coxa, atrás da coxa, e depois a musculatura do quadril, vamos dizer assim, da cintura, que seria dobrar para frente, esticar, e depois fazer o alongamento da coluna, então mais ou menos a regra, quase todo alongamento, começa a membros superiores, cervical, membros inferiores, quadril, coluna, geralmente assim. Doutor, antes de nós encerrarmos, caso o nosso internauta, o nosso ouvinte, tenha ficado com alguma dúvida, no site do senhor, há algum espaço para esse tipo de complementação? Sim, existe lá dicas para como combater a dor de inverno, existe lá um artigo sobre isso, e também estamos abertos a perguntas, a perguntas dos internautas, quem tiver sua dúvida, estamos à disposição, faça sua pergunta por e-mail, mande lá a pergunta para o site, no site ortopediaesaude.org.br, que teremos a maior disposição para respondê-los. Ok, nós conversamos com o Dr. Fábio Ravalha, ele que é médico ortopedista, e também presidente do Instituto Ortopedia e Saúde aqui de São Paulo. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Luciana, boa tarde a todos, boa tarde a todo o pessoal aí da Jovem Pan Online, e todos os internautas. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, fique conosco, e acompanhe toda a nossa programação. Jovem Pan, online, Jovem Pan, Jovem Pan, e aí, online. financial, e aí, Obrigado.